Cadê a galera do Jesus? E viva Jesus Cristo! Quando tudo parece estranho ao redor Buscar sua face é preciso Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar sua face é preciso Deus! Quando a fúria dos ventos vem contra nós E a vontade é sumir E calhar a voz É nesta hora que a gente precisa lutar E jamais Desistir justamente Agora é o momento De se humilhar E gostar A face de Deus É nesta hora que a gente precisa lutar É nesta hora que a gente precisa lutar É nesta hora que a gente precisa lutar E a vida Com o pé contra elas Completamente ungido e revestido de poder Equipado com as armas de guerra Não para de orar Não para de adorar Não para de profetizar Não para de interceder Não para de vigiar Não para de lutar Não para de sonhar Não para de desistir Do chamado Não para de vigiar Não para de lutar Não para de sonhar Não para de desistir Do chamado